De novo Bahia, Bahia não tá deixando a equipe do Doce Mel respirar, bom passe, olha a Luana que bonita jogada foi ao chão e tá sendo apontado o pênalti, numa jogada toda feita por ela, Luana, veja que ela gira com o pé direito, escapa da primeira marcação chegam duas defensoras do Doce Mel e o árbitro aponta ali pra marca do pênalti, indicando a penalidade no show de imagens a bonita jogada da Luana que originou o pênalti, Gadu contra a Van, a artilheira do baianão feminino contra a experiente goleira do Doce Mel já autorizada, Gadu batendo o cantinho, gol do Bahia, Gadu camisa 9 a bola no bate e rebate, vai sobrar com o Doce Mel, tenta escapar e agora pode ser uma grande chance, hein, de armar o contra-ataque bola com a Sol, ela tá linha a linha, tá valendo o lance, chegou a Sol, pode fazer o não e o não dela, bateu, que defesaça da Nájela esta imagem da câmara invertida, hein, mostrando a perspectiva da jogadora do Bahia na cobrança da falta pode ser direto pro gol, preferia jogar ensaiada, finalização da trave, o rebote, gol! da artilheira do baianão, é da Gadu, camisa 9 num rebote depois de uma cobrança de falta, a bola foi na trave, a goleira deu o rebote e Gadu, livre, faz o segundo do Bahia a final do Campeonato Baiano de Futebol Feminino, são 3 contra 3, bom passe, chegada da Sol se trabalhar direito, pode ser o gol de empate da trave! a Nájela fez uma defesa muito difícil, mas a bola ainda foi no travessão, no bonito chute acompanha na repetição mais uma vez, a marcação adiantada, como tinha sinalizado a Dilma como tinha apontado também o Elton, bola com a Sol, não era o pé forte dela ainda assim foi uma bomba, a bola bateu no travessão, no show de imagens da TV o time do Doce Mel não está morto no jogo bola para a Gadu, ela com o pé esquerdo ajeitou, a partida da Dan, gol! numa bonita jogada do Bahia Dan, camisa 7, comemore muito, olha que jogada a bola lá na ponta, o passe feito de novo a devolução a Dan percebeu o jogo da Gadu sabia que ela não ia bater com o pé esquerdo o toque muito bem feito com a participação das 3 grandes jogadoras do Tricolor rebote com o Miriam faz o drible ali, consegue limpar a jogada Stephanie, de calcanhar bola levantada na área, Gadu de cabeça gol! gol! de Gabi para o Bahia Gadu, camisa 9 numa cabeçada belíssima você acompanha na repetição cruzamento na medida ela levantou o braço esquerdo pediu a bola para ela e com toda a categoria, Gadu vamos para o título é momento de comemoração torcedor, torcedora Tricolor o Bahia é campeão estadual de futebol feminino Bahia, Bahia, Bahia mais um, mais um Bahia mais um, mais um título de glória mais um, mais um Bahia é assim que se resume a sua história